Zola, Amiro, tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita? Tudo certinho e você, tranquilinha? Tranquilinha também. Acompanhando atenciosamente essas revelações, então, sobre a prisão de Silvinei Vazquez, a gente passa a saber mais detalhes sobre essa decisão de Alexandre de Moraes, que autorizou a prisão do ex-diretor da PRF. E, assim, de fato, cada vez mais surgem provas dessa gigantesca operação tentativa de interferência em uma eleição. Fica cada vez mais claro que foi uma ação coordenada entre Ministério da Justiça e Polícia Rodoviária Federal para interferir nesse segundo turno das eleições, não é mesmo, Amiro? E daí a gente acaba sempre voltando àquele mesmo questionamento. Quem seria beneficiado com tudo isso, não é mesmo? Tudo conduz a um capeta, um capetão. Uma mistura de capitão com capeta que presidiu o Brasil durante quatro anos. Quem seria o beneficiário? Então, Thalita, o Silvinei se veste até como... parece um fascistinha, um soldado do Mussolini, do Hitler. Até o jeito de se vestir, de se comportar... Esse o Silvinei não tinha sido preso no ano passado. Na ocasião, André, até a revista... Soltou uma reportagem muito interessante na ocasião que o Alexandre de Moraes chegou a ligar para ele para dizer o seguinte, ou você desbloqueia as estradas ou você vai ter ordem de prisão imediato. Porque estava evidente que ele estava bloqueando estradas para beneficiar o Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Foi feito um mapeamento, a urgência da TRF fez um mapeamento local, esse mapa que você mostrou, onde tinha mais eleitores, e houve um processo de sabotagem explícita. O Alexandre de Moraes, presidente do TSE, com isso na mão, ligou para ele ou desbloqueia ou está preso. Talvez tenha sido até a decisão mais correta do Alexandre de Moraes naquele momento, porque se tivesse a prisão do Silvinei, talvez fosse um dos motivos para eles apontarem ainda mais. Mas ele já devia ter sido preso há muito tempo. Esse Silvinei, ele fascistizou a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, até algum tempo atrás, era conhecida por, às vezes, uma mutretinha nas multas, nas estradas, molhar a mão nas estradas. Era conhecida por esses casos. Com o Bolsonaro, passou a ser conhecida, e com o Silvinei, encabeçando, a Polícia Rodoviária Federal passou a ter ação de repressão, de violência. Você lembra aquele caso do Genevaldo no Sergipe? O cara morreu num carro de gás. Parece coisa de nazista, parece Câmara de Gás dos nazistas, do Holocausto. O cara morreu ali. Ele fascistizou a Polícia Rodoviária Federal. Então, se o Bolsonaro, às vezes, tinha alguma dificuldade com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei cumpriu esse papel. Então, você vai somando. Na eleição, no segundo turno, bloqueio a estradas. Vê que coisa maluca. Onde está o dado? O Nordeste reúne 17% dos automóveis do país, mas foi palco de 2.887 setagens no dia 30. O Sudeste tem 47,8% da frota nacional, mas foram 2.500 abordagens. Ou seja, foi evidência de uma ação política, coordenada pelo Justiça, coordenada também por aquele ministro da Justiça, ontem mais uma vez, que tentou enrolar a CPMI dos atos golpistas. Não é isso? O Anderson Torres. Então, ele fez isso. Na sequência, ele continuou cometendo o crime. A data que ele teve nos bloqueios de eleitores, ele liberou a operação para os bloqueios de caminhoneiros, aqueles bloqueios criminosos, os golpistas contra o resultado da eleição. Ele foi lá e fez isso. Daí, em junho, ele vai para a CPMI, e debocha da CPMI. Foi um depoimento... Até a exigência não chegou a falar que iria dar ordem de prisão para ele. Então, antes tarde do que mais tarde, Silvinei está preso, isso ameaçando, segundo as investigações da Polícia Federal, estava ameaçando, coibindo testemunhas. Miro, deixa eu te pedir um favor. Vamos tentar te reconectar, porque a sua conexão está travando um pouquinho. Vai lá, reconecta, eu seguro aqui as pontas, e a gente já continua com esse assunto, tá certo? Miro, já... Pessoal, inclusive, Miro falava sobre essa questão da fascistização da Polícia Rodoviária Federal. Eu lembrei de um episódio, inclusive, em que a Polícia Rodoviária esteve envolvida. Naquela chacina da PEM, aconteceu em 27 de maio do ano passado, 25 mortos, e o que nos espantou naquele momento foi a Polícia Rodoviária Federal fazendo parte de uma ação de invasão ali de uma comunidade, junto com o BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, em que essas mortes foram, então, constatadas. 25 mortos, 6 pessoas feridas. A gente criticou bastante, naquele momento, a operação como um todo, mas especialmente a Polícia Rodoviária Federal participando de uma ação policial ali no Rio de Janeiro, numa comunidade. Miro falava sobre essa questão do embasamento da prisão por parte de Alexandre de Moraes, e ele diz, de fato, que existiam duas pessoas que estavam depondo a Polícia Federal e que no depoimento foram constatadas algumas mentiras e que seriam por conta de temerem Silvinei Vazquez, não é mesmo, Miro? Essas duas pessoas, o então chefe de serviço de análise e de inteligência da Polícia Rodoviária Federal e o coordenador de análise e de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, eles faltaram com a verdade, isso segundo o próprio Alexandre de Moraes, por temerem Silvinei. Então, ele prende o Silvinei, neste momento, para que ele não exerça qualquer pressão em cima desses ex-subordinados dele, para que as investigações possam continuar sem a presença de Silvinei interferindo de qualquer forma, não é mesmo, Miro? É, a razão da prisão agora, porque o voto melhorou, ou ainda continua cortando? Melhorou um pouquinho, ainda está dando assim, de imagem está ruimzinho, mas o áudio está ok, Miro. Não, legal. Não, é isso. A razão da prisão agora é que ele estaria coibindo, estaria intimidando testemunhas. Isso é o que a investigação da Polícia Federal, que solicitou a prisão, indicou. Estaria constrangendo testemunhas. Essa é a expressão da nota da Polícia Federal. Porque é isso, o cerco vai se fechando, você vai ouvindo mais gente, o cerco vai se fechando. A declaração ontem do Anderson Torres, o ministro da Justiça, ao qual o Silvinei era subordinado. A declaração ontem do Anderson Torres não convenceu ninguém, aquela história que ele foi à Bahia para fazer a inauguração de uma sede não convenceu ninguém. Quase que ele nem inaugurava a sede, quase que ele nem via a obra. Na verdade, ele foi lá para organizar essa ação da Polícia Rodoviária Federal, tentou inclusive envolver a Polícia Federal. Então, o cerco vai se fechando e aí o Silvinei deve ter batido o desespero nele, porque é isso, no caso do Silvinei, volto, a prisão era para ter ocorrido. Ele já devia ter saído da CPMI preso em junho. Já devia ter saído preso. E já depois das eleições, ações mais fortes já deveriam ter levado à cadeia, porque até isso ele era um criminoso confesso. Ele disparou nas redes sociais dele campanha para o Bolsonaro. Ele fazia campanha. Ele vivia ao lado do Bolsonaro, bajulando o Bolsonaro. Então, ele era um bolsonarista convicto. Muitas denúncias disso, de fascistização da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, a imagem da Polícia Rodoviária Federal, que era uma imagem razoável, pelo menos as pesquisas apontavam. Apesar dessas tretazinhas de multa em treta, multa nas estradas, era uma imagem razoável. A imagem da Polícia Federal passou a ser de um órgão de tortura, de repressão. Aquele episódio em Sergipe foi lastimado, mas teve outros episódios da Polícia Rodoviária Federal se metendo em ação de repressão, que nunca foi papel dela. Então, ele fascistizou a Polícia Rodoviária. Aí teve esse comportamento na eleição, que aí as provas estão todas aí. É isso. É mapa da inteligência. Deslocamento totalmente irregular de tropa, de policiais, de agentes. Bloqueios totalmente desproporcionais no Brasil. Ou seja, foi com base em mapas de inteligência que eles tentaram inibir o eleitor. Quer dizer que o eleitor não foi votar? Não, porque o eleitor estava com muita vontade de votar. Mas, evidente que inibia, você passava num local com bloqueio. Isso intimidava. intimidava. Se não fosse o telefonema bravo da legislação, talvez o resultado fosse pior. Mas, se não fosse a ameaça ou desbloqueia já, ou você vai ser preso, talvez a coisa fosse pior. Aí o cara metida nisso. Já se sabe isso. Desde outubro do ano passado. Desde eu... Aí depois esse papel dele, que ele ainda tentou justificar, que ele não teve ação repressiva no caso dos bloqueios criminosos das estradas, porque uma operação dessa é muito difícil de fazer. Ué, e contra os indígenas aqui em São Paulo e em Maio não foi fácil? Desceram o cacete nos indígenas, nas lideranças indígenas, liberaram rapidinho, rapidinho a estrada. Acho que foi a bandeirante, se eu não me engano. Liberaram rapidinho. Agora, contra os caminhoneiros não dá. Por quê? Porque fazer a parte desse projeto golpista, de rejeitar o resultado da eleição. Então, antes tarde do que mais tarde, se o Vinícius está na hora, vamos ver o que ele tem a falar. O que ele tem a falar. E Anderson Torres completamente... Anderson Torres completamente envolvido também nesse plano. Ontem mesmo, se a gente tivesse essas informações que foram divulgadas hoje, ontem, durante a participação dele na comissão, o depoimento dele na comissão mista, na CPI, talvez fosse possível avançar em alguma investigação. Porque ele diz lá, de fato, isso que você comenta, que ele foi à Bahia dias antes para visitar a sede da PF ali em Salvador. E o que se diz, inclusive, é que ele fez uma primeira tentativa de utilizar a PF para essa ação, a PF na Bahia para essa ação. Mas a PF da Bahia não quis participar desse plano. Então, ele acionou a Polícia Rodoviária Federal, e daí, em todo o Nordeste, acabou empreendendo essa ação de paralisação de carros por conta de maior votação em Lula nesses estados. Então, assim, agora precisamos chegar até Anderson Torres também. E Jair Bolsonaro, é claro. O depoimento ontem do Anderson Torres foi hilário. Entre outras coisas, o cara dizer que não sabia que o celular dele tinha sido roubado, como se o celular fosse uma caneta. Como que ele não veio com o celular dos Estados Unidos para o Brasil? Não, roubaram, eu não sabia. Foi uma camisa que caiu. Como assim? O celular, o celular onde você tem todos os contatos, não sei. Rob, você não sabe? Que cara mais... É muito cara de pau. É muito cinismo falar um negócio desse. Aí depois faz e fala isso. Não, eu estive lá na Bahia para ver as obras da nova sede da Polícia Federal. Ele quase não visitou por instantes que ele ia perder o voo. E foi ali, era planejamento dessa que o Silvinim encabeçou depois. É planejamento dessa ação. Então, o depoimento ontem dele foi hilário. Foi realmente o cara está... Talvez a tornozeleira eleitoral esteja conseguindo fazer a cara de pau dele ficar mais sólida. E isso vai, então, na soma. Tem o clássico, que é uma foto que está lá, Bolsonaro, Anderson Torres, Silvinei. Então, dois já estão enrolados. Um foi preso hoje em Florico, Santa Catarina, Silvinei. O outro está com tornozeleira eletrônica e ninguém mais acredita nas mentiras que ele fala. Outra que ele falou ontem, eu tirei férias nos Estados Unidos porque estava tudo tranquilo aqui no Brasil. Amigo, você tinha tido, 12 de dezembro, você tinha tido uma tentativa de invasão da sede da Polícia Federal no Distrito Federal. No dia 24 de dezembro, foi apreendida uma bomba num caminhão-tanque do lado do aeroporto de Brasília. Você tinha um acampamento em frente ao QG do Exército, que, como diz o Flávio Dino, o ministro da Justiça, era uma incubadora de terroristas que todo mundo sabia que tinha gente armada preparando coisa. E aí você diz o seguinte, não, eu tirei férias porque achei que estava tudo tranquilo. É muita cara de pau, é muita cara de pau. Agora, na foto, em torno de 2002, está faltando o terceiro.